Olá, tudo bem? Sou Marta Cristina, do Cristina Arranjos. Eu faço bluques de noiva com flores permanentes ou flores artificiais como são mais conhecidas. E flores assim bem realistas que imitam fielmente uma flor natural. Que cada vez mais as flores artificiais estão vindo mais realistas. E isso facilita para a gente conseguir fazer arranjos ou, no meu caso, bluques de noiva bem reais ou bem próximos dos naturais. Tem vários estilos de bluques que são criados conforme às vezes a estatura, a bocasão e tudo mais. Mas aos poucos eu vou estar explicando cada estilo, cada modelo para vocês estarem conhecendo melhor. Mas os estilos que existem são o estilo arredondado, bem redondo, o assimétrico ou desconstruído, que não tem o formato em si definido. O cascata, que é o mais caído. E o de braçada, que a noiva carrega levando nos braços mesmo, o bluquê deitado assim nos braços. Então, esses são os estilos. Além desses estilos, também tem um modelo que é criado mais especificamente para o casamento civil ou cartório e os ensaios fotográficos. Então, é um bluquê que pode ser usado nessas duas ocasiões, que não necessariamente precisa ser igual ao do dia do casamento. Pode ser diferente ou com algumas cores similares. Então, eu tenho dois modelos aqui, que esses bluquê de ensaio fotográfico, eles não são tão grandes, eles são menores. E com isso também o custo acaba sendo mais interessante para a noiva. Então, esse aqui é um que eu fiz com cores mais claras do tom de rosa, tem peônia junto, mini orquídea, rosa botão, que nós temos aqui para vocês verem mais de pertinho, algumas florzinhas branquinhas e os verdinhos. E o acabamento foi feito com uma fita cetim, um pouco trançada ali no cabo e este é o modelo bem do tom rosa, assim, que muitas gostam. E aí, essas outras florzinhas aqui, que são umas mini orquídeas também, elas dão um movimento do bluquê. Então, sendo muito redondo, mas bem propício para a ocasião que é de tirar fotos. Outro modelo que eu tenho é este branco, ele é um pouco mais aberto, um pouco mais clean. Ele tem rosas brancas, umas mini rosas, também vocês viram, essas são mini rosas, rosas brancas abertas. Esse aqui é uma sambombaia, que ela puxa para o tom branco, verde com branco, que fica muito bonito. E alguns verdinhos por baixo. Este eu fiz com renda, você pode ver, eu li com renda e dando um toque bem romântico, bem noiva. Então, esses são dois modelos que foram criados para ensaio fotográfico. Também, ele pode ser usado para casamento civil, que também, como ele é um pouco menor, então, para casamento em cartório ou no civil, também ele é super indicado. Então, hoje, é sobre esses buquês, de casamento civil ou para ensaio fotográfico. E é isso. No próximo vídeo, eu conto mais sobre os buquês que estão fazendo. Um grande beijo e até mais! Um grande beijo e até mais!